Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os russos continuam assustados com a possibilidade de um avanço ucraniano, de uma grande ofensiva ucraniana iminente nas próximas horas, nos próximos dias. Isso provavelmente é função também do próprio comando russo tentar manter os soldados em alerta e motivados para continuar lá, os russos não conseguem avançar nada, eles começam a ficar realmente sem ter o que fazer, agora pelo menos eles têm a tarefa de defender do avanço ucraniano. Em Avdívica, o avanço russo parou completamente, mais uma vez os ucranianos conseguiram o seu objetivo de atritar as forças russas até elas se tornarem incapazes de avançar. Em Barmut, os russos alegam ter avançado um pouco mais no centro da cidade e tomado a estação de trem que tem ali no centro. Na verdade, é um museu, a estação não funciona mais. É um museu que tem ali no centro da cidade, ou que tinha, né? Nessa altura está tudo destruído também. Mas não temos confirmação disso ainda. Agora, o que a gente ficou sabendo é que o prédio da prefeitura, lembra que o Brigogin falou que ia botar bandeira no prédio da prefeitura de Barmut, e coisa e tal, esse prédio está totalmente destruído. E tudo indica que os russos chegaram a tomar o prédio, chegaram a entrar no prédio e o prédio foi destruído depois. Ou seja, foi mais uma armadilha ucraniana ali, né? O Igor Strelkov, aquele criminoso de guerra russo, comparou mais uma vez a situação em Barmut com o Stalingrado. Para quem não lembra, Stalingrado foi a extensão máxima que os alemães conseguiram na Segunda Grande Guerra. Eles também ficaram meses e meses tentando tomar a cidade de Stalingrado. E, em determinado momento, o líder alemão falou lá, o comandante alemão das tropas ali na região chegou a falar que não. Stalingrado está tomada, oficialmente tomada. Só faltam alguns quarteirões ali perto do rio Volga e pronto, né? Pois é. E essa lembrança não é muito boa porque foi justamente ali que os soviéticos começaram a contra-ofensiva deles e acabaram destruindo completamente dois exércitos alemães inteiros, só ali em Stalingrado, né? Um agente russo da FSO, que fazia a segurança de várias autoridades lá no Kremlin, inclusive do Putin, ele fugiu para o Ocidente e resolveu falar sobre o que está acontecendo lá na Rússia e falou algumas coisas que a gente já imaginava, né? Como, por exemplo, o Putin chegou sim a ser internado em abril de 2022, justamente no momento em que ele percebeu que o plano dele deu errado. Foi aquilo que a gente mencionou para vocês. O plano do Putin nunca foi uma guerra longa. Ele esperava entrar com aquela quantidade de tanque enorme e a Ucrânia iria desabar, o governo iria se desmanchar. No que o governo ucraniano não se desmanchou, começou a perseguir os russos. No norte, ele percebeu que o plano dele foi por água abaixo. O que a gente vê desde março de 2022 até aqui é o Putin empurrando a coisa com a barriga, tentando achar uma solução para o buraco em que ele se meteu, né? Tem mais informações sobre isso, a gente vai falar daqui a pouquinho. O mercado de imóveis de luxo em Moscou está desabando. Você consegue comprar apartamentos de luxo em Moscou por metade do preço. Por quê? Porque todo mundo que tem alguma condição está saindo da cidade e está vendendo seus imóveis de lá, né? Inclusive, famílias de generais e altos comandantes das Forças Armadas Russas já estão prevendo que o que vem por aí não é uma coisa boa, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico. Então, antes de mais nada, estão se desfazendo de propriedades em Moscou e levando as famílias para a Europa e para os Estados Unidos. Inclusive, mais de 500 famílias de oficiais russos estão indo para os Estados Unidos também. E o Putin convidou o ladrão de nove dedos, o corrupto do Lula, para visitar Moscou. Eu acho que o Lula não vai ter coragem de chegar a esse nível de mal-caratismo, né? Não sei, não espero muita coisa do Lula mesmo. Mas, se chegar a esse grau de mal-caratismo, eu não creio que ele chegue. De qualquer forma, o mero fato do Putin convidar o ladrão para se juntar com ele lá já mostra o nível que é a presidência brasileira nesse momento. Infelizmente, o povo brasileiro colocou um corrupto socialista que se alinha automaticamente com todas as ditaduras possíveis no mundo. E ainda fez isso à guia de preservar a democracia. Olha que coisa mais escrota, né? Realmente um absurdo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Amo Você, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve uma explosão em Kursk ontem. A gente não sabe ainda o que é, não se sabe se foi um acidente, se foi um ataque, mas teve uma explosão. Alguma coisa estava pegando fogo ali em Kursk. Kursk fica aqui ao norte, nessa cidade aqui, próximo à fronteira com a Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana publicou essa foto aqui em breve, mostrando o que parece ser um míssil ar-ar americano plugado num avião da Força Aérea Ucraniana. Não dá pra ver exatamente que tipo de avião que seja esse aqui, mas o que o pessoal está dizendo aqui é que provavelmente é um IM-120, ou um AMRAM, que é um míssil de médio alcance ar-ar, ou seja, disparado de um avião contra outro avião, e é uma arma das mais modernas americanas. Ou seja, isso pode indicar que os ucranianos estão recebendo esse tipo de armamento dos americanos, ou em breve vão receber esse tipo de armamento, e que já resolveram o grande problema que é como colocar isso em aviões ucranianos, porque são tecnologias diferentes. Tipicamente, esses mísseis são feitos para os aviões ocidentais. E outra foto, outro vídeo de provocação aqui do exército ucraniano, mostra mais uma patrulha ucraniana lá na região de Kherson, atravessando de Nipró. Isso aqui não é novidade, a gente sabe que os ucranianos têm feito várias incursões ali na margem esquerda do Dnipró, justamente para mensurar as tropas russas ali na região, para preparar alguma coisa por ali, né? O próprio exército ucraniano deixou claro que o objetivo deles nessa região aqui de Kherson, eles ficam atravessando o rio aqui para o lado de cá, o objetivo deles é tentar estabelecer uma faixa de uns 20 quilômetros sem presença russa aqui, não pretendem fazer uma ofensiva, mas simplesmente afastar os russos daqui. A coisa é difícil deles conseguirem fazer isso, né? Mas enfim, esse é o objetivo declarado deles, eles têm lançado essas imagens aqui provocativas, mostrando que eles estão atuando na margem esquerda do Dnipró, né? Bom, o Sladkov, que é um outro blogger militar russo também, está reclamando da falta de artilharia, de munição de artilharia entre os russos. Segundo eles, eles estão com muita falta de artilharia, e a gente vai ver que isso daqui provavelmente refere-se ao problema que está acontecendo em Barmut. Em Barmut, a gente vai ver mais à frente um pouquinho, os russos estavam tentando bombardear os prédios mais altos da cidade com a artilharia deles, só que foram surpreendidos com a artilharia ucraniana, que é ocidental, tem muito mais precisão, muito mais alcance, e acabou destruindo grande parte das armas russas ali na região. Então ele está reclamando aqui, tem a tradução disso aqui embaixo, na região de Dombás, o exército russo continua parado devido à inabilidade de conseguir atingir a artilharia das forças armadas ucranianas, que tem a inteligência da OTAN e uma alta precisão, e isso tira os russos das posições recém-ocupadas. Isso foi o que disse o Sladkov. Na região de Marinka, eles desperdiçaram 1.480 obuses, munição de artilharia, e conseguiram tomar uma fazenda de animais que tinha ali na região, mas tiveram que devolver ela, porque a contra-bateria ucraniana veio em um nível tão grande que impediu qualquer avanço deles. Então essa artilharia ucraniana acabou fazendo os russos recuarem. Lembra, a gente mencionou isso, que os ucranianos conseguiram avançar na região de Marinka, a gente falou isso alguns dias atrás, Marinka é essa região aqui, próxima a Donetsk, e justamente essa fazenda, se não me engano, era alguma coisa por aqui, ou aqui ao norte também, tinha alguma coisa ao norte aqui que os russos tinham chegado a tomar e acabaram recuando, justamente devido a esses avanços ucranianos aqui na região de Marinka. E os russos estão cada vez mais ansiosos com a possível contra-ofensiva ucraniana que está chegando. Como eu falei para vocês, não vai ser alguma coisa nos próximos 10 dias, ou nos próximos agora 8 dias. No dia 14 de abril, o sol já deve voltar, o tempo já deve melhorar lá na Ucrânia. Aí é possível que a partir do dia 14 de abril exista alguma coisa. Até lá, pouco provável, está chovendo muito na região, a previsão é de mais chuva até o dia 13 de abril, mas de qualquer forma, isso não impede os russos de estarem apavorados. Na região de Kharkiv, o exército ucraniano está conduzindo uma operação em larga escala. Estão detendo qualquer pessoa que esteja inscrita em canais russos do Telegram. Esse fato pode indicar preparações para uma ofensiva das forças armadas da Ucrânia, e justamente eles estão tentando limpar potenciais agentes russos na região para evitar informações sobre os movimentos de tropa ali. Ou seja, Kharkiv é essa cidade ucraniana aqui, é um grande centro ucraniano, mas já foi libertada essa região aqui ucraniana. O curioso é isso, se vai haver uma ofensiva baseada em Kharkiv, existe uma chance significativa dela ser em direção a Belgorod. Seria a única lógica aqui, né? Será que o Prigogin tem razão e os ucranianos vão atacar Belgorod? Eu continuo achando pouco provável. Se for um avanço aqui nessa linha de frente em Svatov e Criminá, faria muito mais sentido fazer isso em Kupiansk, né? Porque aqui que estaria realmente a grande concentração de tropas para avançar nessa linha daqui, né? Enfim, o que ele está dizendo aqui é justamente que o serviço secreto ucraniano está inspecionando as pessoas, identificando eventuais ucranianos ou pessoas que estejam lá em Kharkiv com acesso a Telegram russo, né? Pode ser indicar alguma ação ali significativa. E mais um comandante russo, o Vladimir Rogov, deu uma entrevista para a Ria Novost, que é uma das principais empresas de mídia lá na Rússia, falando que os ucranianos já estão prontos e aguardando o sinal para iniciar, né? Tudo pode acontecer a qualquer momento e eles estão prontos para encontrar o inimigo em completo armamento, né? Em proteção completa, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os ucranianos estão a qualquer momento vão fazer a contra-ofensiva deles, mas os russos estão preparados para isso, estão já municiados e preparados para esse avanço, né? Mais uma vez, mostra o quanto eles estão ansiosos com esse negócio, estão antivendo esse avanço ucraniano, mas, mais uma vez, não tem grandes... não deve acontecer imediatamente, é coisa mais para frente, né? E até a televisão russa está fazendo já as previsões dele para essa grande contra-ofensiva ucraniana, falando que, por exemplo, as forças ucranianas vão lançar um grande ataque de mísseis nas nossas tropas e instalações, mesmo na parte central da Rússia, na primeira noite. Então, quando começar a grande ofensiva ucraniana, eles vão antes atingir as tropas russas em vários lugares e coisa e tal. Quanto aos ucranianos fazerem isso, eu não tenho dúvida. De fato, eles têm feito já vários ataques à retaguarda russa. É bem possível que, no dia que vai acontecer essa contra-ofensiva, eles façam um salvo de mísseis muito grande justamente para incapacitar o máximo possível da retaguarda russa e ainda causar confusão. Isso ajuda, evidentemente, no momento de avanço das tropas ucranianas. Quanto a atingir partes na área central da Rússia, eu não sei se isso vai acontecer. Mais uma vez, é uma questão que pode acontecer. Como a gente sabe, existem muitos agrupamentos de tropas russas nessa região aqui, que seriam, em tese, reservas usadas pelo exército russo para suprir a linha de frente e, evidentemente, haveria ganho militar dos ucranianos atingirem essas reservas russas para evitar isso daqui. Lembrando que a hipótese dos ucranianos avançarem sobre Belgorod era uma hipótese levantada pelo Prigogin. Ninguém falou sobre isso, na verdade, do ponto de vista ucraniano. E a ideia seria trocar Belgorod pela Crimeia. A Crimeia é uma região difícil de você retomar devido à geografia dela. Belgorod é muito mais rápido. Então, seria a ideia dos ucranianos de tomarem essa posição, essa região aqui toda, e daí usarem isso para negociar a troca pela Crimeia. Eles devolvem o território russo tomado aqui em troca do território ucraniano tomado ali na Crimeia. Eu acho que essa ideia não vai para frente, isso é só coisa da cabeça do Prigogin mesmo, por vários motivos. O primeiro motivo é que a Ucrânia sofreria muito ataque por estar invadindo a Rússia. A Ucrânia, até aqui, tem lutado no seu próprio território. Então, tudo é justificado. Você vai ver muitos civis ucranianos sendo mortos por tropas russas, mas não tem civis russos sendo mortos por tropas ucranianas, simplesmente porque a Ucrânia está lutando no próprio país. No momento que os ucranianos avançarem em Belgorod, por mais que sejam cuidadosos, por mais que evitem danos colaterais, é inevitável que alguns russos inocentes, alguns civis, vão acabar morrendo. Então, é uma coisa complicada. Além disso, a ideia de trocar Belgorod pela Crimeia, eu duvido que a Rússia faça isso. Ela prefere ceder Belgorod e ficar com a Crimeia, porque a Crimeia é muito mais interessante para os russos devido ao porto de Sevastopol. Então, não acredito nisso. E também acho que talvez lançar mísseis contra posições defensivas aqui é possível, sim, justamente para enfraquecer as reservas russas aqui na região. Agora, uma coisa importante é, isso aqui mostra mais uma vez a ansiedade do pessoal lá na Rússia com esse avanço ucraniano. Bom, vamos falar de Barmut, que é a única região da linha de frente que está tendo alguma movimentação. Como eu falei para vocês, está chovendo em boa parte da Ucrânia nesse momento, muita lama, a lama que já estava mais ou menos secando acabou alagando tudo de lama de novo. Então, o grosso da linha de frente continua sem nenhuma mudança, só em Barmut, que, segundo os russos disseram, eles capturaram a área da estação de trem de Barmut 1, que é essa estação que fica aqui. A gente viu há poucos dias atrás um soldado ucraniano dizendo que essa estação ainda estava nas mãos dos ucranianos, mas, segundo os russos, eles tomaram essa estação agora. Isso pode acontecer. Aliás, só uma observação, o pessoal faz a observação aqui, que, na verdade, não é mais uma estação de trem, é um museu. Isso já foi a estação de trem principal de Barmut, mas já há algum tempo foi transformado em um museu. Não interessa. É uma instalação que tem ali que estava na mão dos ucranianos e os russos dizem que tomaram. Não temos confirmação ainda. Agora, é uma possibilidade realmente que os russos tenham tomado. A gente sabe que eles têm feito, têm entrado para o tudo ou nada nesse avanço aqui de Barmut. Fizeram a rotação de tropas, botaram tropas fresquinhas ali para morrer mais um monte de gente e estão seguindo exatamente nos planos dos ucranianos, porque é isso que os ucranianos querem, que os russos continuem no ataque para continuarem perdendo muita gente aqui em Barmut. E por falar em perder muita gente, vocês lembram, há uns dias atrás, quando o Prigogin falou que iria hastear a bandeira da Rússia na prefeitura de Barmut e que agora Barmut está legalmente sob o controle de forças russas. Que não, já tomamos Barmut, já tomamos a prefeitura, então já tomamos Barmut, pronto, agora não interessa. E aí tem duas coisas interessantes sobre isso. A primeira é que isso daqui que é o prédio da prefeitura de Barmut depois desse vídeo do Prigogin. Então, aparentemente, e o mais curioso é o seguinte, o que o pessoal está dizendo que aconteceu, eu não tenho como verificar isso, mas o que o pessoal está dizendo que aconteceu é que o pessoal do Wagner efetivamente chegou a entrar no prédio, chegou a tomar o prédio da prefeitura de Barmut de fato, estavam lá dentro e os ucranianos fizeram a mesma coisa que eles já fizeram lá na Azon, fizeram no hospital mais ao sul da cidade. Eles botaram um monte de explosivos no prédio da prefeitura, no que os russos entraram no prédio, eles explodiram o prédio completamente, destruíram o prédio da prefeitura completamente e mandaram mais um monte de wagneritas prestar conta com o diabo. Então, aparentemente, foi isso que aconteceu mais uma vez e o Prigogin não vai conseguir colocar a bandeira dele no alto do prédio porque o alto do prédio agora não existe mais. O Reporting from Ukraine traz até uma visão justamente do que está acontecendo e por que de novo os russos agora estão desacelerando em Barmut. Como a gente falou para vocês alguns dias atrás, os russos fizeram troca de tropas, fizeram a rotação de tropas, começaram um avanço muito forte para tentar acabar com isso, tomar Barmut realmente e conseguiram avançar alguma coisa. Só que, para isso, eles tiveram que trazer a artilharia deles muito perto da cidade justamente porque a artilharia russa não tem grande precisão. Então, qual que era a ideia deles? Como a luta está muito perto, ou seja, as tropas russas são muito próximas das tropas ucranianas, a artilharia tem que estar perto para conseguir atingir os ucranianos e não os russos. É o que a artilharia russa quer. E como a artilharia soviética é muito antiga, pouco precisa, eles precisam botar essa artilharia muito perto da linha de frente para conseguir isso. E aí, o que os ucranianos fizeram? Trouxeram os seis companhias, cinco companhias de artilharia aqui para próximo de Barmut e usando o equipamento da OTAN, que é muito mais preciso, destruíram boa parte dos equipamentos de artilharia dos russos aqui. E com isso, isso está matando esse novo avanço russo na região. Os russos chegaram a avançar, a gente falou aqui, tomaram aqui a região da prefeitura, talvez tenham tomado também a parte da estação de trem aqui mais ao norte, coisa e tal, mas já começaram a desacelerar de novo justamente porque perderam a possibilidade de usar artilharia para destruir os prédios ali na região. Ou seja, mais uma vez, é o sucesso da estratégia ucraniana de atritar as forças russas, ou seja, destruir o máximo de coisas das forças russas, tanto de soldados quanto também de equipamentos, de forma que isso tudo vai deixar eles muito mais frágeis para a contra-ofensiva que vai vir por aí. E, curiosamente, nesse sentido, o Igor Straukov, que é aquele criminoso de guerra que foi um dos responsáveis pela, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ele fez um post aqui dizendo que, em geral, não tem mudanças na linha de frente, ambos os lados estão preparando para as campanhas de primavera e verão, tem havido muita troca de artilharia e mísseis. Em Avidivica, a ofensiva acabou totalmente, parou totalmente, os ganhos territoriais foram insignificantes e não justificaram um número enorme de perdas encorridas pelos russos. Ou seja, ele está reclamando aqui que os russos fizeram os avanços lá em Avidivica, exatamente como os ucranianos queriam, ou seja, para tritar, para matar um monte de russo e os ganhos foram insignificantes no final das contas. Em Barmut, o inimigo foi forçado fora do prédio da administração da cidade, mas continua a manter os blocos no ocidente, na parte oeste da cidade, bem como a estação Barmut 1 e Barmut 2. Barmut 1, como a gente falou, é essa estação aqui, que na verdade agora não é mais uma estação de trem, ela é um museu, e Barmut 2 é essa estação aqui, que é a nova estação de trem, que é a estação que efetivamente é usada lá, ou melhor, era usada, porque agora nesse momento está tudo destruído lá, a cidade deixou de existir infelizmente. E quanto ao Prigogin que falou que, ah não, Artemivsk, que é o mesmo que Barmut, vocês sabem, Artemivsk ou Artemovsk era o nome antigo da cidade de Barmut na época soviética, os ucranianos mudaram para Barmut o nome da cidade, os russos só de birra chamam pelo nome soviético antigo, Artemovsk foi legalmente tomada. Isso nos lembra da propaganda do Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial dizendo que Stalingrado já foi tomada na verdade, os russos apenas mantêm alguns poucos pontos próximo do rio Volga e coisa e tal, né? E, ou seja, para quem não sabe o que foi a batalha de Stalingrado, foi uma grande batalha na Segunda Grande Guerra que de fato tem muitas similaridades com Barmut, tá? Barmut seria uma versão menor dessa cidade de Stalingrado. Stalingrado, na verdade, mudou de nome depois do fim da União Soviética, é essa cidade aqui chamada Volgogrado agora, né? Então, essa cidade chamada Volgogrado era a antiga Stalingrado, mas, na época da Segunda Grande Guerra, ela passou por algo similar ao que aconteceu com Barmut. Os alemães avançaram, chegaram até ali, todo mundo achava que eles iam tomar a Stalingrado, porque os alemães tinham já quase toda a cidade sob controle e lutaram meses e meses e meses, a cidade foi totalmente destruída, não sobrou nada da cidade, realmente uma coisa muito triste, as imagens da Segunda Guerra são muito chocantes ali na região e justamente, foi justamente ali que os soviéticos na época começaram a contra-ofensiva deles, destruindo dois exércitos alemães inteiros ali, né? Pra quem tiver mais curiosidade sobre isso, eu recomendo o canal Tick History, que é esse canal aqui, o rapaz, é até um libertário inglês, e ele faz essa, ele tem uma série, olha só, uma série extremamente detalhada, que ele vai dia a dia da batalha de Stalingrado, o que foi feito cada dia, cada ordem que foi dada, cada posição que foi tomada pelos alemães, depois retomada pelos soviéticos e coisa e tal, posicionamento dos exércitos todos e dá pra ver aqui, realmente, os alemães cercaram as tropas soviéticas, aqui faltava poucos quarteirões da cidade aqui no final para conseguir totalmente tomar a cidade, né? E, no entanto, os russos ou soviéticos na época fizeram exatamente o que os ucranianos estão fazendo agora, atritaram as tropas alemãs, destruíram muita coisa, muito equipamento, muito pessoal, quando as tropas estavam bastante fracas já, eles iniciaram a chamada Operação Uranus, né? Que foi justamente a contra-ofensiva aqui na região de Stalingrado, em que dois exércitos alemães, dois exércitos nazistas foram empurralados, aqui, ficaram presos e acabaram sendo dizimados, né? O sexto e o quarto exército alemão foram destruídos completamente na Operação Uranus. Fala mais, fala sobre ela mais aqui embaixo, está vendo? Formou um pocket aqui, formou uma... Aqui em Stalingrado, os alemães estavam tomando a cidade, os russos vieram por fora aqui, fizeram a Operação Uranus e mantiveram aqui, destruíram o quarto exército russo e o sexto aqui também nessa região de Stalingrado, né? E foi daqui que começou a ofensiva russa, que retomou tudo e chegou em Berlim e acabou destruindo toda a frente oriental dos alemães, né? Vale muito a pena o canal do Tick History, tá? Recomendo muito, o cara realmente tem uma visão bem interessante. Bom, o Instituto Preciso da Guerra, ele fala aqui sobre a tentativa russa de fazer a ligação com o Bélarus, né? Isso é uma coisa que já existe desde o fim da União Soviética, o Putin, mesmo antes do Putin, quando era o Boris Yeltsin, já havia negociação com o Lukashenko para unir os dois países, fazer uma grande união e coisa e tal, mas o Lukashenko ele fica numa jogada de que ele faz as coisas, mas não vai muito à frente, ele não quer na verdade fazer isso, né? Ele fica querendo negociar justamente porque ele consegue sempre alguma concessão russa, algum dinheiro russo prometendo se unir à Rússia, mas nunca conclui isso daí. O Lukashenko, eu já fiz alguns vídeos sobre ele, ele é mais inteligente do que pode parecer, ele tem uma cara de idiota, mas ele tem algumas, consegue manter o Putin a uma distância segura nessa história toda usando justamente essa arma, né? Ele diz que quer se unir à Rússia, que é a favor da Rússia e coisa e tal, mas no momento eu não posso, agora estou com um problema aqui, enfim, isso aqui pode ser uma saída russa justamente para tentar dar algo de positivo para o povo russo ao final dessa guerra, porque pelo visto os russos já sabem que não vão ganhar na Ucrânia, mas talvez eles possam levar a Bélaros, seria muito triste para o pessoal de Bélaros, mas enfim. O Kremlin continua a fazer ameaças vazias também contra os países do Ocidente à frente da ofensiva planejada ucraniana, ameaçando as armas nucleares e coisa e tal, mas a gente já viu que eles não vão fazer isso, eu já expliquei para vocês porquê. E o grupo Wagner, o Prigogin particularmente, está aumentando a resposta em relação à morte do Vladlin Tartarsky, aquele blogueiro russo que acabou sendo morto lá em São Petersburgo, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque parece que teve um grupo terrorista russo que assumiu a autoria do atentado, vamos ver se isso realmente faz sentido. O Prigogin respondeu a esse negócio dizendo que vai aumentar o evento que eles faziam ali, que era um evento para apresentar nacionalistas russos e coisa e tal, ele vai tornar isso um movimento social que luta contra ameaças externas. E finalmente, o Kremlin continua com seus esforços para tentar assegurar o público russo de que no plano da economia não tem problema, a Rússia conseguiu se superar, conseguiu fazer tudo internamente, a nossa economia está indo muito bem, obrigado e coisa e tal, mas não é o que dizem alguns indicadores, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Bom, só uma observação, o Zelensky está com a Zelensky lá em Varsóvia, lá na Polônia, foram visitar, essa é a terceira visita do Zelensky fora da Ucrânia desde o início da guerra, então ele foi aos Estados Unidos, foi à Inglaterra e agora a Polônia são justamente os principais países que apoiaram a Ucrânia desde o início dessa guerra. então são esperados mais acordos e coisa e tal, enfim. Agora, uma coisa bastante curiosa que aconteceu foi justamente esse artigo aqui escrito por um oficial da Guarda Federal, Serviço Federal de Guarda, é o FSO, que é um corpo lá dos militares russos que justamente faz a proteção do Kremlin, do próprio Putin, de autos oficiais ali, e esse cara chamado Gleb Karakulov, ele era um capitão nessa guarda, ou seja, ele estava lá na Rússia até meados de 2022, trabalhou junto com o Putin dentro de alterações lá no Kremlin, coisa e tal, e no final das contas, em outubro, ele fugiu de lá, viajou para Astana, que fica no Cazaquistão, e de lá foi para o ocidente e acabou se rendendo ao ocidente em troca de asilo político e fornecendo mais um monte de informações, e aqui tem a entrevista dele, é bem interessante mesmo a entrevista dele explicando o que aconteceu, um monte de informações aqui, a entrevista é muito longa, não valeria a pena a gente falar sobre tudo, mas eu recomendo que vocês procurem esse link, eu vou ver se eu deixo esse link para vocês, quem quiser ler a entrevista inteira, está em inglês, mas você pode usar o tradutor automático também, consegue ler em português também, de qualquer forma, o pessoal da Nexta, que é uma mídia lá da Ucrânia, ele já colocou aqui os principais pontos da entrevista dele, o que aparece como o mais curioso nessa entrevista dele, é lógico, veja, essa entrevista dele foi o que foi tornado público, evidentemente que no acordo feito com ele, ele deve ter revelado muito mais coisa, mas que o pessoal achou melhor não tornar público, né, então, olha que curioso que ele falou aqui, né, o Putin foi hospitalizado na clínica central, lá no hospital central da clínica lá em Moscou, né, em abril de 2022, logo depois que a Ucrânia se negou a capitular na guerra, né, é aquilo que a gente já sabia, o plano do Putin, o que ele esperava fazer era entrar na Ucrânia com um monte de exército, de tanque, coisa e tal, e ele achou que o governo ucraniano é simplesmente desmanchar, que o Zelensky ia fugir ou ia abandonar o governo e com isso ele teria a vitória dele, é a única coisa lógica que haveria para a Rússia fazer esse tipo de coisa, porque seria tão rápido que não daria tempo de fazer muitas sanções, e aí ele colocaria ali um presidente leal a ele e até poderia sair da Ucrânia, poderia acabar, né, abandona a Crimea, abandona o Donbass, se tem um presidente pró-Rússia na Ucrânia, ele não precisa mais, não tem mais problema nenhum, e daí ele poderia até resolver outros problemas de sanções de outras situações com ele. O objetivo dele era esse, era uma guerra rápida, no momento que ele não conseguiu tomar a Kiev, no momento que os ucranianos resistiram, no momento que o Zelensky falou que ah, eu não preciso de uma carona, eu preciso de munição, ele já percebeu que tinha perdido essa guerra. O que ele está fazendo agora é tentar empurrar com a barriga, esperando que alguma coisa aconteça que ajude ele, que mostre uma saída pra ele nessa história toda, né, e ele ficou tão mal com isso que chegou a ser hospitalizado lá em Moscou. E o Putin viaja pra residência dele em Valdai, sempre num trem blindado, né, e que é justamente o serviço secretos que fazem a segurança dele, e eles consideram a Cabaeva como a efetiva esposa do Putin, né, o Putin, vocês sabem, ninguém sabe bem ao certo quem é a mulher dele, quem não é, ele já foi casado, separou e coisa e tal, para o serviço secreto é a Cabaeva. E, apesar de todas as desculpas, o palácio de Gileadzik pertence mesmo ao Putin, esse palácio, esse palácio aqui enorme, foi que o Navalny fez um documentário acusando o Putin de corrupção, mostrando que o Putin tinha esse palácio, e o Putin nega que esse palácio seja dele, ele confirma aqui que sim, o palácio é dele, né. Outra coisa que ele fala é o seguinte, todas as residências do Putin tem exatamente o mesmo escritório, de forma que é impossível saber onde ele está apenas pela foto, então, o que ele quer dizer é isso daqui, tá vendo essa imagem aqui dele numa mesa, com o Windows XP aqui rodando no micro, o micro com uns alto-falantes velho pra caramba, uma coisa que chega a ser patética aqui, uns telefonão antigo, esse escritório aqui, em cada residência do Putin tem um exatamente igual, da mesma forma, com os mesmos móveis, com a mesma coisa, por quê? Porque aí, se você ver essa imagem, que é uma imagem muito comum, né, do Putin fazendo reunião com não sei o que lá, você não tem como saber exatamente aonde ele está, se ele está no Kremlin, se ele está no palácio dele, se ele está na casa de campo dele, enfim, qualquer residência dele, ele tem o mesmo escritório, né, e além disso, ele não usa celular, não usa internet, tudo que ele pega de informação é do pessoal do serviço secreto, e também, além da maleta nuclear que ele anda, ele usa também um cubo, que é uma grande estação de trabalho em que ele pode usar pra fazer negociações secretas e coisa e tal, enfim, muito interessante essa entrevista aqui, muita informação sobre o Putin nessa história, né, algumas coisas a gente já imaginava, a verdade é essa. Bom, olha só, vocês lembram, a gente falou alguns dias atrás da morte do Tatarsky, né, do Vlad Len Tatarsky, que morreu num café lá em São Petersburgo, que era um blogger militar radical russo, e que havia, o governo estava falando que era uma organização dos ucranianos junto com Navalny e coisa e tal, pois bem, entrou mais uma figura nessa história aqui, a gente falou que isso é besteira, isso foi o FSB que fez isso daí, né, mas agora o Exército Nacional Republicano Russo disse que foram eles que fizeram este ataque, né, esse exército republicano russo foi o mesmo que assumiu também o ataque contra a Daria do Guinan, lembra, a filha do Alexander Dugin, que foi morto lá atrás, eles também disseram que foram eles que fizeram esse ataque, né, não dá pra saber se realmente é, se não é, e coisa e tal, mas, eles estão dizendo, é mais um fator aí nessa história toda, eu falei pra vocês, o mais provável era isso, ou o FSB fazendo, ou então algum grupo interno russo terrorista querendo fazer esse tipo de coisa, né, essa aqui foi a mensagem que eles deixaram, olha, através dos canais na Rússia recebemos uma declaração do representante do Exército Republicano Nacional Russo que dizem que estão envolvidos na liquidação do Vladlin Tatarsk, né, nós, a coluna de São Petersburgo do Exército Republicano Nacional Russo declaramos que nós organizamos e executamos uma ação no dia 2 de abril contra um grupo de ativistas e pessoalmente contra um warmonger, né, um entusiasta da guerra bem conhecido e propagandista de guerra e criminoso de guerra Maxim Fomin, também conhecido como Vladlin Tatarsk. Essa ação foi preparada e executada por nós de forma autônoma, nós não temos conexão e nem recebemos assistência de estruturas estrangeiras, muito menos de serviços secretos estrangeiros. Essa ação foi feita em um clube que é propriedade de um dos mais famosos gangsters e criminosos russos, o Prigojin, e como resultado dessa ação o clube vai parar seu trabalho e nós estamos satisfeitos com isso. Essa ação foi feita não direcionada a civis e todas as vítimas estão entre pessoas que apoiam a guerra justificando crimes de guerra do regime do Putin. As forças de segurança russa agiram em seu estilo tradicional, acusaram e tentaram atingir aqueles que eles conseguem atingir independente de envolvimento, como aconteceu com a Daria Trepova. Daria Trepova é uma figura conhecida no movimento feminista e esquerdista e é uma heroína. Em um tempo em que muitos oposicionistas russos apenas escrevem posts no Facebook e piscam luzes de lanterna, ela lutou, foi para protestos e arriscou a própria liberdade participando em todos os movimentos de oposição que agora se negam a ajudá-la. Nós pedimos que ativistas de direitos humanos ajudem a Daria Trepova e outras pessoas inocentes que caem nas mãos dos guardas do Putin. Nós também chamamos a oposição russa e coisa e tal. Enfim, faz uma declaração grande aqui justamente assumindo esse ataque lá na região. O rublo teve mais desvalorização em relação ao dólar. Ele tem vindo numa crescente de desvalorização em relação ao dólar. Isso aqui é o aumento do dólar em relação ao rublo. Agora, eu já falei para vocês no início dessa guerra e repito de novo, essa informação aqui não quer dizer nada. Por quê? No momento que começaram as sanções, simplesmente não existe mais mercado entre dólar e rublo. Ninguém mais compra rublo. Não existe mais isso. Então, o valor do rublo neste momento é ditado pelo Banco Central russo. Não importa esse valor. O Banco Central russo diz qual o valor que ele quer e fica nisso. Muitas russetes ficaram no início da guerra. Ah, não, está vendo? O rublo está valorizando em relação ao dólar porque as sanções deram errado? Nada. É só ver o volume de transações. O volume de transações despencou a menos de 1% do que havia antes da guerra. Antes, você tinha uma bolsa em que as pessoas trocavam dólar por rublos. Aí, sim, você tinha uma valorização e depois disso ninguém mais podia trocar dólar por rublo. Então, no final das contas, não tem mais. O Banco Central russo diz quanto é que é o valor do rublo. Então, isso aqui não quer dizer nada. Mas, esse outro depoimento aqui é muito mais interessante. O David D. está contando aqui o caso e ele está falando aqui sobre uma resposta, um comentário de um russo a um artigo numa revista lá em russo que é bastante interessante. Ele fala aqui, esse aqui é um russo falando, ele está transcrevendo o que o russo falou. A coisa é que mesmo os generais alemães na Segunda Grande Guerra deram um jeito de abandonar tudo, fugir da Europa em chamas para a Argentina, Canadá e mesmo os Estados Unidos. E os nossos patriotas, sem nem piscar um olho, vão fazer a mesma coisa, vão roubar o resto que puderem e como se nada tivesse acontecido, vão para Londres e até para os Estados Unidos. A minha experiência pessoal, em agosto, eu comprei um apartamento pela metade do preço do mercado da filha de Konstantin Golachopov. Golachopov. que é um dos amigos do comandante em chefe. Pode procurar aí no Google. A família inteira dele agora está em Chicago e eles estavam vendendo os apartamentos ali. Todo mundo sabe sobre o Chubais, que é um outro nacionalista também, que era muito próximo ao Putin e fugiu para a Turquia e todo o resto. A história, a longa história é que os generais, os familiares dos generais já estão abandonando na Rússia pelos Estados Unidos e Europa sabendo que alguma coisa ruim está vindo. O mercado de residências na Rússia está despencando devido a justamente muitas pessoas saindo de lá. então é curioso isso daqui, isso é muito mais importante em termos de indicação da situação econômica na Rússia do que qualquer outra coisa. E bom, vale a pena eles ficarem preocupados mesmo porque está vindo mais um pacote de sanções da Europa, já estão conversando, a expectativa é que depois que as conversas comecem depois do feriado da Páscoa que é domingo que vem e saiam no menor tempo possível. Aqui uma coisa curiosa, o Samuel Bandit está falando algumas instruções que ele achou em Telegram russo sobre como construir drones. Vocês sabem, a DJI proibiu a venda de drones para a Rússia. É lógico, o pessoal ainda consegue fazer contrabando, levar alguma coisa, mas está cada vez mais difícil para os russos comprarem drones. E aí, a sugestão que ele está dando aqui é comprar os pedaços, os motores, o corpo, a placa e não sei o que lá e montar você mesmo o seu drone, segundo ele, se é possível, custa um pouco mais apenas do que um drone comprado pronto já. E isso aqui é uma coisa que é legal por um lado, porque do ponto de vista libertário mostra como o governo está perdendo cada vez mais controle sobre o que as pessoas podem ou não podem comprar, podem ou não podem ter. Aquela ideia de que, ah, não, o governo vai proibir armas, vai proibir você de ter armas. Cada vez mais você tem equipamentos que você compra peças e cria sua arma em casa, imprime a sua arma em 3D, é virtualmente impossível. É o que eu falo sempre, a gente está caminhando para o Ancapistão, para uma sociedade libertária. O que a gente tem que pensar é em soluções para a nossa sociedade quando não tiver um governo mais aqui. como é que a gente vai resolver o caso da pessoa que tem arma e fica maluca e sai atirando nos outros e coisa e tal. A gente tem que resolver esses problemas sem um governo, sem uma lei proibindo arma, que isso é uma besteira, sempre foi, e vai se tornar cada vez mais uma besteira. Então ele explica aqui que os drones podem ser montados de forma muito simples com peças que você ainda consegue comprar no mercado lá na Rússia. Por outro lado, isso mostra como realmente fica difícil até as sanções americanas aos russos nesses aspectos. Mas veja, isso acaba sendo mais caro. A ideia da sanção é justamente encarecer o preço dessa guerra para os russos. Saiu o detalhamento daquele pacote novo de armas que os ucranianos vão receber dos americanos, mais um monte de coisa aqui, e chamou a atenção aqui vários tanques de combustível, coisa realmente para a logística. Impressionante realmente como o pessoal está preocupado com isso. Realmente a logística para essa ofensiva é algo bastante significativa. E, bem, tem bastante coisa aqui. Aqui, oito tanques de combustível pesados, são os tanques enormes que os americanos têm para levar combustível para a linha de frente. Então, realmente impressionante essa lista aqui. indica que estamos perto mesmo da ofensiva ucraniana. Bom, e o Putin convidou o ladrão corrupto presidente do Brasil, o Lula, a viajar para Moscou. Eu não acredito que o Lula vá. Como eu falei, eu acho que isso seria demais até para o Lula. Mas não tenha dúvidas, embora ele não vá aceitar esse convite, pode ter certeza que lá no íntimo o Lula ama o Putin. Está doido para estabelecer o máximo de relações possíveis e de jogar a gente do lado errado dessa guerra tão rápido quanto possa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. .